TV VIVA apresenta... Ciúme de você. Ciúme de tudo. Alô? Hã? Brivaldo está? Não, quem que tá falando? Se você demora mais um pouco Eu fico louco esperando por você E digo que não me preocupa Procuro uma desculpa Mas que todo mundo vê Que é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Vamos imaginar que eu sou o rapaz que você namora E você vem andando ali pelas esquinas da Augusta De repente o rapaz tá aqui com outra pessoa Dando cheirinhos, dando beijinhos, dando agrados Isso não lhe machucaria? Claro, vou lá e acabo na hora Rompo e me mando Eu gosto demais da minha mulher e... Só de você fizer o que fez com ela aí, eu já... Imagina, vamos imaginar que ela era a tua mulher Encontrou cheirinho, não dava nada, né? De jeito nenhum, cara Vamos imaginar que ela é sua mulher e eu tô com ela aqui Como é que você faria? Eu tô com ela... Quer dizer assim, você mete logo a mão, resolve logo na pancada É, não dá pra suportar não A gente não para porque a gente tá ligadão com você, Cremilda Você está no Recife, nós estamos aqui, estamos no centro de São Paulo Aqui o Teatro Municipal e a gente vai esquentando, vai levando, vai segurando E vai conversando com as pessoas, conversar com essa moça aqui, ver se ela é uma pessoa ciumenta Então como é que é? Uma pessoa, de certa forma, é ou não é? Bom, depende da circunstância, a gente sempre tem um pouquinho de ciúme, sim É do namorado? Bastante ciúme do namorado, sim Quer dizer, mas só tem um namorado ou tem dois? Não, eu tenho um só Só um namorado, né? Só Mas ele é uma pessoa ciumenta também? Não, eu acho que ele é um pouquinho mais liberal do que eu Quem é ciumenta, só eu mesmo Quer dizer, a pessoa que é ciumenta não é liberal? De certa forma, não, né? Até certo ponto ele já não é tão liberal, né? Você acha que o ciúme acontece por quê? De quando a gente gosta, né? Quer dizer, se gosta tem ciúme, se não gostar, aí o ciúme não aparece Se não aparecer ciúme, não tem amor É, eu creio que quem gosta tem ciúme, sim Você é de onde? Sou do Piauí Veio lá do Piauí, quer dizer, veio ver o que acontecia por aqui e deixou a mulher lá É Ela é ciumenta mesmo E ela é capaz de quê? Chegar lá e eu não me querer mais, né? É mesmo? É capaz de lhe capar? É É capaz de capar, né? Ah, sei lá, sem você querer, você sente uma coisa dentro de você, não é? O ciúme é irmão da inveja, então É mais ou menos O ciúme e a inveja Vamos fazer um casalzinho aqui na Praça da República O ciúme e a inveja O que você acha? Toma fazer esse casal comigo e sair por aí? Ciúme e inveja andando juntos, não? Não Toma, não? Tá com pressa, não? Tá com pressa Vai fazer o que, rapaz, agora? Eu viajava pra Minas Vai passar um fim de semana legal, né? Vai com o namorado, não? Não Tem namorado, não? Não Legal Então, de namorado não tá sinto ciúme agora, né? Quer me levar pra Minas, não? Ué Vamos? Sim Ó, é o seguinte, eu vou dar uma chegada em Minas aqui rapidinho com ela Dá licença, aguenta aí um minutinho Vou deixar o microfone por aqui Cremilda, segue daí que eu vou aqui embora com ela pra Minas Gerais Eu não posso mais, eu não posso mais viver sem ela Pra viver sem ela não tem alguém pra me consolar Não tenho amor, eu só estou pensando nela É porque só ela é a razão do meu desesperar Pois é, privado, deixa comigo agora, tá? Pode deixar comigo que eu vou entrevistar Liedo Maranhão Que sabe muitas histórias do povo Sabe histórias de sacanagem, histórias de sexo e história de ciúme também Vou contar minha história logo pra ele E ele vai me dar uns conselhos que eu sei que ele vai me dar Ô Liedo, opa Liedo Olha, tô uma perreada aqui Por quê? Privaldo achou de estar com ciúme de mim Foi embora pra São Paulo e me deixou aqui E agora fica mandando um recado que tá com ciúme de mim Por quê? Porque eu tô fazendo o programa dele Quer dizer que ele quer comer num prato só feito tuberculoso Quer dizer que só ele que tem direito, só ele que quer fazer o negócio Tás ouvindo? Tás besta? Tás ouvindo, né? Ô Liedo, o povo tem muita história sobre ciúme Tem demais até Toda pessoa que gosta, que tem amor, tem ciúme Não é? Então, por exemplo, eu vou contar uma história assim Que diz mais ou menos isso O camarada aqui tinha um violão e tinha um ciúme danado Não queria que ninguém tocasse nesse violão Um dia ele chegou em casa O violão era guardado em mais de sete capas e tal Aí um dia ele chegou em casa Tinha um amigo dele assim, tocando no violão, né? Aí quando ele viu aquilo, ele se conteve pra não dar um expor, né? Ele disse, mas rapaz, você tá aí tocando violão e tal Aí você sabe que quem toca mal violão não diz que toca, diz que arranha Aí eu comecei, não, eu não tô tocando, eu tô arranhando O cara tinha um ciúme danado no violão Ele disse, rapaz, porque você não vai arranhar a sua mãe? Quer dizer, o camarada aí não se aguentou Oliedo, e ciúme das suas coisas que você guardou tanto tempo pra juntar seus livros, seus coisas? Como é que é esse seu ciúme, seu zelo por esse seu material? O meu ciúme é o seguinte, porque o que eu tenho aqui é a memória popular E o ciúme é isso, porque uma coisa do povo é a memória do povo E muita gente, sobretudo as elites, sobretudo essa cultura da alta, não valoriza isso Não valoriza, então eu sei que isso aí tá fadado até a se perder Tem muito cordel sobre o ciúme? Tem, tem muito, tem, por exemplo, o marido que engoliu um travesseiro com ciúme de Vicente Celestino Então a gente pode ver Olha, por exemplo, esse folheto aqui, ó A mulher que engoliu um pá de tamanco com ciúme do marido Quando engoliu o tamanco, ela morreu engasgada O ciúme é uma doença que quando não é curada, sempre costuma matar a pessoa contaminada Mas tem remédio pro ciúme? Não, o remédio pro ciúme existe aí nos livros, aí os mesinheiros, né? Tem camarada que vende aí garrafada que serve até pra afrouxar sapato, tirar mancha de ladrão Queda de esteira, queimadura de vagaluno, mas isso, nada disso vale, sabe? Quer dizer, o importante mesmo é a pessoa achar que a pessoa amada não é o objeto dela Isso aí é que é o importante, você gostar das pessoas, mas dar liberdade àquela pessoa Sentir que aquela pessoa... Isso, essa é boa Tu pra tu, Brivato, que me ensinou a voz do povo Vou botar espinho na rede, cabelo dentro do prato, deixar o café bem frio, machucar seu retrato E depois dizer, tu se ajeita, senão eu te mato Estou falando agora pra você com a coragem que Deus sempre me deu No correr dessa vida o tempo é meu, tenho a vida inteira pra aprender Tenho o mundo inteiro pra correr e dizer a verdade e agora vou Pra conversa fiada eu não estou, ir pra casa não levo desacato Se a vida é vivida em um só ato, o ciúme dilacera o coração Recebi, Clemilda, recebi, estou aqui na Praça da República De fundo aí, ó, o tremendo edifício Itália Aqui de fundo eu recebi de você, estou aqui no centrão de São Paulo agora O senhor é uma pessoa que sente ciúmes? Não, senhor O ciúme estraga, o ciúme... O ciúme estraga Maltrata as pessoas Especialmente causa desconfiança Desconfiança é uma coisa ruim? Sim, senhor, estraga muitas coisas É melhor viver sem desconfiança? É muito melhor, se vive melhor Quer dizer, o senhor não sente nem ciúme de coisa, nem de pessoa, nem de nada? Não, senhor, eu tenho fé em Deus e isso basta Me diga uma coisa, o senhor me emprestaria só pra eu... Deixa eu ver aqui o seu chapéu, só um instante Pra ver como é que eu ficaria aqui Privaldo, seu repórter de vídeo de áudio Estamos aqui, ó, meio da Paulista Conversando com uma pessoa bastante interessante Que é o senhor, uma pessoa... Muito obrigado Uma pessoa que não sente ciúmes Não, senhor Legal O senhor pode dizer, por exemplo, se sua mulher tem ciúme de seus bigodes? Bom, ela gosta do jeito que eu sou, né? Gosta do seu bigode? Isso Se chegar, por exemplo, outra pessoa, outra moça E tá, toque no seu bigode Ali seu bigode, ela vai gostar, não vai gostar Como é que ela se sente? Lógico que não É lógico que ela vai sentir mais ciúmes Não gosta que toque no seu bigode de jeito nenhum? O bigode é dela Olha aí, o bigode dele é dela E o que é dela que é seu? Ela toda? Você veio de onde? Do Líbano Do Líbano? Ah, legal Olha aí, uma libanesa aqui na Paulista É o seguinte, se encontra tudo Se encontra nordestina, paulista, libanesa, paraibana, caruaruense, piauíense E uma libanesa cá pra nós, hein? Você do coque, você de Paratype vai concordar comigo? Pera aí Vai concordar porque é uma belíssima libanesa Quer dizer, você não sente ciúmes? Você sente ciúmes? Sim Mas você não acha que o ciúme atrapalha, é ruim? Ah, é ruim, mas quando você ama uma pessoa, você não quer que ela olhe para uma outra pessoa E você, atualmente você ama? Não, ninguém Não está amando ninguém? Ninguém Vamos trocar os telefones, eu deixo meu telefone contigo Dá uma ligada pra mim pra gente ir ao cinema Nunca Tá? Vamos no cinema Eu sou uma pessoa completamente sem ciúmes Você pode ir pro cinema com outras pessoas, tudo bem Não, eu quero que você tenha ciúmes Você quer que eu sinta? Eu morro de ciúmes Eu sou uma pessoa capaz de me jogar no chão Quer que eu me jogue no chão por ciúmes? Eu sou uma pessoa capaz assim, um ciúme assim, ó Sinta tudo assim que passa Eu juro, morro de ciúmes Vamos nos encontrar depois Terminou? Não, terminou não Vamos nos encontrar depois Quer que a gente termine pra gente trocar os telefones? Quer ficar com o meu telefone? Liga pra mim, só um minutinho Dá um corte aí, ó Só um minuto Luzia Oh, adorei você, Luzia Beijão Eu quero te seguir, meu bem Por onde você for Pra quando precisar de mim É só chamar amor Te servirei na hora Que você me procurar Estando do seu lado Ninguém vai lhe perdoar Porque, meu bem Eu quero te dizer Eu morro de ciúmes De você Porque, meu bem Porque, meu bem Eu morro de ciúmes De você Oi, Brivaldo Não vai ser dessa vez não, viu, Brivaldo O ciúme é o erro De quem fracassa O ciúme pra mim é safadeza E por que que é safadeza? Safadeza porque não dá A pessoa tem ciúme Se tiver ciúme é ruim Se não tiver, é pior Na realidade O homem que ama a mulher Que a mulher vive com ele Convive E tem ciúme, ele não confia nela Absolutamente ele não confia nela É realmente certo Você leva uma gaia, rapaz Se você não tem, leva uma gaia Não, não tá na cara Tá discutindo isso aí Então você não tem rédea pra sua mãe O ciúme faz parte do amor Exatamente Se não houver ciúme, não é amor Olha, meu primeiro marido Eu não tive ciúme Mas no segundo eu tenho um ciúme terrível É por isso que eu sou tão magrinha assim Ela ficou magra de ciúme Olha só Quer dizer que ciúme magra Ele é um pedaço Que jamais eu vou encontrar Incristo nenhum Ó, o ciúme faz parte do amor Minha filha É isso aí Quanto mais ciúme Mais tem ciúme, né meu bem E o senhor sente muito ciúme Demais Agora a novela tá acabando Com o meu casamento A minha mulher me botou de cara pra fora Minha filha Cada novela Essas novelas Só faz destruir os casamentos A minha já me chutou de cara Três vezes Tá com ciúme da novela Ele, Brivaldo Tá vendo Olha aí, Cremilda Tá vendo? Porque eu não posso sentir ciúmes de você Onde eu passo nas ruas de São Paulo É assim, Cremilda É o pessoal jogando papel para mim É o pessoal gostando da presença do Brivaldo Então eu não posso estar com ciúmes de você aí, né Cremilda Leva teu trabalho Continua, meu irmão Porque agora é o Brivaldo Internacional Brivaldo, querido Sou repórter de Videl E sonido Amigo, um minuto da sua atenção É possível? Estamos conversando sobre o ciúme O senhor é uma pessoa ciumenta? Eu sou Muito ciumenta Muito ciumenta E acha o ciúme uma coisa boa? Eu acho que é necessário Ele é necessário porque É a pessoa que tem ciúmes É porque goza Uma pessoa é outra coisa qualquer Quer dizer, ciúme de gente, de tudo De tudo, de tudo O senhor é casado? Sou casado Sinto ciúme da sua esposa? Eu sinto ciúme da minha esposa Sinto ciúme do seu dinheiro? Muito Principalmente quando ele vai e não volta É uma pessoa ciumenta? Sou Ciúme não é legal Não é muito E duas moças, uma de cada lado Uma é ciumenta, a outra não Vamos conversar Eu sou ciumenta Ah, você é, mas atrapalha Atrapalha, mas eu sou O que é que o ciúme já te trouxe de ruim? Um monte de coisa O que, por exemplo? Ah, um tchau, por exemplo Você foi ciumenta e o cara, a Cléo, te deixou Eu disse a Deus Você sente ciúme de coisas, de pessoas ou só de pessoas? De coisas, de pessoas, de objetos, qualquer coisa Qual é um objeto que você sente ciúme? As minhas coisas, em geral Por exemplo? Ah, uma calça Que outro dia eu deixei Não deixei ela usar Porque eu sim Ah, ela não me emprestou a calça Por ciúme Por ciúme Canalha, mas não me emprestou a calça E se tiver um sutiã sobrando aí Eu tô a fins, hein? E a gente tá ligado, tá direto ao vivo Tá com cores para todo o planeta Ó Vou mandar uma coisa Em nome de Deus de Israel Deus de Abraão Deus de Jacó Salvando um rabi da Galileia Filho de Abirol É a sua filha que tá diante de vossa Igreja bendita Necessita saber algo que se oferece Cerca da sua vida As pessoas Do signo sagitariano Eu considero Um signo bastante forte Que já nasce flechando, né? São pessoas aventureiras São pessoas que Têm a tendência de amar muito Ser muito conquistada Às vezes Rainha da conquista Mendinga no amor Realmente É muito ciumenta Muito ciumenta Tem um gênio Quando tem ciúme Sente vontade de Agarrar Já Entendeu? É eternamente apaixonada Cigana e Brivaldo Que tá lá em São Paulo As cartas podem ver sobre ele? Com relação a Brivaldo Ele Astrologicamente Ele não está muito bem Está precisando Sentindo saudade E precisando de voltar Com a emergência Tá vendo, Brivaldo? Foi a cigana que disse Foi eu não Mas se você quiser ficar por aí Pode ficar, meu bem Pode ficar Orra, Clemilda Mas que papo, meu Que papo de ciúme Que conversa mais ultrapassada Sai dessa Olha só, Clemilda Olha só o que eu trouxe aqui Se lembra aquela gata Que eu encontrei na Paulista Cremilda? Se lembra aquele broto Que eu encontrei na Paulista Meu Olha só Tá presente aqui Uma belíssima libanesa Chamada Luzia Que você sabe Umas canções Libanesas Bem bonitas Como é uma música Libanesa Que você sabe Canta pra gente Canta Canta pro língua de trapo Aí Luzia Canta uma música Pra gente Agora Luzia Pra Cremilda Pra Cremilda Vê Pra Cremilda Vê Como se dança Essa música Como é que se dança Dança pra gente Se Cremilda A vida é vivida Em um só ato O ciúme Te lacera Qualquer amor Você e você Do coque de Paratype Vocês ficam Vocês ficam agora aí Com Luzia pra vocês Me saudam Com o Reginaldo Rei Meu amor Abençoou Reginaldo Você é uma pessoa Que tem ciúme Não Não Você não me acha bobeira Mas suas fãs Todinhas tem ciúme De você Tem ou não tem E você canta Alguma música Sobre ciúme Acho que sim O garçom O garçom fala Canta pra mim Canta Canta lindo Ó Privaldo Vai cantar Pra mim Privaldo Carçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou De escutar Sertenas de casos De amor Carçom Carçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É mais não Mas presta atenção Por favor Saibam que essa mulher Um dia me chifrou E mandou uma carta Pra me avisar Dizendo Reginaldo Rocha Eu larguei você pela TV Vida E agora eu tô apaixonado Dizendo a TV Vida Sabe o que eu fiz? E pra matar a tristeza Só mesmo a vida Quero tomar toda Eu tô livre Se eu pegar Só duvidei Do céu Canta aí Canta só pra você Privaldo Oi Privaldo Oi Cremilda Tudo bem Minha irmã Mas e aí São Paulo Como é que tá Muito frio Cremilda Olha só Tá vendo Enquanto você tá aí Nesse tremendo Visual Cremilda Olha Olha minha situação Cremilda Olha a situação Aqui do Privaldo São Paulo é isso Cremilda É barulho É carro passando Pro lado Carro passando Pro outro E você aí Como é que tá Como é que tá A sua vida Eu tô ótima aqui Tá Tô ótima Pode acreditar Eu vou até te mandar Um cartão postal Tá legal Obrigado Muito obrigado Cremilda Se você me oferece Esse visual Esse cartão postal Eu realmente Fico muito feliz E um grande beijo Pra você Espero que a gente Se encontre Noutras oportunidades Beijão Se você Demora Mais um pouco Eu fico louco Esperando Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL